Olá amigos do canal Manual do Sítio, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de uma planta silvestre, uma fruta nativa aqui. Ela é o maracujá do mato, conhecida aí, a fruta maracujá é muito conhecida, mas é uma planta muito enjoada da gente cultivar, principalmente essa que foi geneticamente modificada, essas aí plantas que vem melhorada. E essa aqui é bem rústica, ela não ingige do solo, não ingige muito irrigação, muita adubação e dá muitos frutos, muitos frutos mesmo. E eu estou conseguindo aí com os vizinhos, com os parentes, com os amigos, várias sementes assim e já tenho várias dessas e estou cultivando só esse tipo de plantas, né? Daqui mais uns tempos eu quero ter só assim, essas plantas silvestres. Porque essa aqui, pessoal, além dela ser saborosa, ela é muito resistente. Esse pé mesmo de maracujá aqui, está certo que ele está perto do viveiro das aves, então com certeza a terra aqui era adubada. Mas a gente não gastou nenhuma grama de adubo nele, nem um agrotóxico. A única coisa que a gente precisou para colher o fruto foi proteger contra as lagartas. Mas até mesmo as lagartas, elas não atacam tanto na planta assim do mato, né? Nessa fruta silvestre do que naquelas outras modificadas. Eu ensino aí no canal, trouxe alguns vídeos onde eu falo de combater as lagartas de forma orgânica que é com o iodo, né? O iodo, esse da farmácia, você mata todas as lagartas dele e não é veneno. Então você colhe os frutos saudáveis, não precisa se preocupar. Olha, esse fruto está bem saudável, ele é docinho, gostoso. Ele tem um sabor diferenciado, né? Ele é mais doce do que aquele de mercado, mas é muito bom também. E só para você ver o tanto que dá, pessoal. Olha como que dá. Se a gente conseguisse contar aqui os pés de... Os frutos que deu em um único pé, eu acredito que ele deu mais de mil frutos. Ele dá um roxo quase preto quando ele está bem maduro, porque esse aqui ainda não está bem maduro, né? Mas eu já estou mostrando aqui para vocês antecipado. Não está bem maduro, mas mesmo meio verde você já pode ir saboreando a fruta. É muito gostosa. E ele quando fica maduro, ele fica bem roxo, cintilante, quase preto. Então é um fruto bem bacana. Eu tenho aqui já várias coisas dessas naturais do mato, que eu digo. Estou cultivando o maracujá, tenho o melão, tenho o tomate. E a gente vai, aos poucos, adquirindo com as vizinhanças, com as conhecidas, porque essa é uma planta rústica e não ingige muito. E ela dá em qualquer tricrima. O tricrima aqui foi bastante seco. Esse ano o Paraná sofreu com seca. Aí depois veio chuva, foi muita chuva, sofreu com chuva. E ele deu uma carga muito boa. E como eu disse, o único cuidado que a gente teve aqui foi só das implicosas das lagartas, que as lagartas não perdoam mesmo. Mas mesmo as lagartas ainda não é muito, sabe? Você vence o cuidado. Não precisa nem usar um herbicida. Apenas com produtos naturais eu consegui controlar aqui as lagartas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer mais essa variedade de fruta silvestre, né? Gostando do conteúdo que a gente apresenta no canal, já se inscreve para acompanhar os próximos vídeos. Deixa comentário aí também, né? E o seu like. Acompanha nós na rede social. Sempre deixa o link aí na descrição. E até o nosso próximo encontro. Fiquem todos com Deus.